Eu ia me entregar os carros pra pesada aqui, mas ele tá louco, só nave ó, pesada lá de São João, Vinícius Pão e o outro elemento ali, eu esqueci o nome do abençoado Bom, só de boa? Deixa eu aproveitar, só vou fazer um vídeo dos piá aqui Fizemos o escape dos dois, da BM tiramos o abafador, fizemos o downpipe ontem Vamos ver se estrala essa BM Tá louco, isso aqui parece um balneário Cambulhu, patrão Falou, meu querido Parece que tem um balneário Cambulhu, homem Aham Vou entregar os carros da pesada aí Tudo boa? Ó, tudo dominado Esse era onde? Ó o meu amigo Tá louco! Nossa, piazada, que top, hein? Sabadão de manhã? Só ouro Tá louco! Tá louco!